Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo um pouquinho diferente pra vocês conversar um pouco e falar o que é o Natal pra mim e perguntar pra você, o que é o Natal pra você? Por muito tempo eu tive essas festas de final de ano como uma festa pra mim bastante triste. Você não esquece do passado, do que você passou. Eu nunca vi minha família reunida no Natal numa mesa para comemorar na minha memória. Eu sempre lembro de um Natal triste e sempre que chegava as épocas de final de ano, pra mim sempre foi uma tristeza, mesmo depois que eu tive meu filho, sempre dentro de mim eu tinha uma tristeza. Agora eu quero falar pra você hoje, como eu vejo essas datas comemorativas, o que eu aprendi com isso. Esse Natal que o mundo, que o povo comemora, é apenas um Natal comercial. Você precisa celebrar a vida dentro de você, o Jesus Cristo vivo dentro de você. Porque na verdade, a gente não sabe o dia exato que Jesus nasceu. Por isso, nós temos que ter dentro de nós, comemorar o Natal para dentro de nós. Nós comemoramos o Jesus Cristo vivo todos os dias, não é só no Natal. Por que não levar esse espírito do Natal para dentro de nós, todos os dias, todos os dias do ano? e por toda a nossa vida. O Natal lá de fora, como eu disse, o comercial, ele mostra aquele que tem, aquele que não tem. Aquele que pode dar o presente para os seus filhos e aquele que não pode dar. Aquele que tem a mesa farta, aquele que não tem a mesa farta. O Natal lá de fora só traz felicidade para aqueles que podem comprar, não para aqueles que não podem comprar. E traz tristeza para aqueles que não podem comprar. E frustração para aqueles que não têm nada, a não ser a misericórdia de Deus na sua vida. Então, eu devo comemorar o Natal ou não? Sim, comemoro o Natal para dentro de você. Mas como? Esse Natal que você precisa ter dentro de você não precisa ter dinheiro, não precisa de árvore de Natal, decoração, não precisa de presente. não é necessário o Papai Noel, não é necessário noite de Santa Ceia, não é necessário noite de ceia. Você só precisa abrir o seu coração e deixar essa graça eterna que Deus, que Jesus deixou para mim e para você. é só você abrir a sua vida para esse Jesus que derramou a sua misericórdia sobre nossa vida. Esse é o Natal que você tem que comemorar todos os dias. Esse Natal que existe dentro de você é aquele que você acorda todos os dias sabendo que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre nossas vidas e que Ele é bom. Deixa a luz de Deus entrar em você na sua vida, aquela luz que veio cobrir a nossa escuridão. Na minha vida já passei por muitas coisas difíceis assim como você. Eu estou falando aqui de uma coisa que não tem nada a ver com religião. Não importa qual é a sua religião. Eu não vim aqui falar de evangélicos, de crentes. Não. Você é a igreja. Você e o seu relacionamento com Deus é independente. é você e ele. Tá bom? O que fazer então se você não tem força, se você não tem felicidade dentro de você? Como você celebrar essa vida, essa confiança em Deus? A nossa busca, a busca de todo homem dessa terra é por Cristo. Mesmo que essa pessoa esteja tentando procurar algo, querendo algo, a busca dele é por Jesus, é pela paz. E sempre existe uma porta, um portal, uma conexão entre qualquer que seja o equívoco humano, tem aquela porta que eu e você possa entrar. E quando você acha essa porta, você entra por ela, você recebe o Jesus na sua vida como o seu salvador, a sua única salvação e luz de sabedoria é aí que você encontrou aquilo que você sempre buscou. Então, gente, eu quero falar para você hoje, que eu estou aqui hoje, dia 1º de dezembro, para dizer para você que por causa da misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos. Isso é bíblico. Eu quero falar para você que viveu um ano difícil, um ano muito sofrido, que não vê perspectiva para o próximo ano. Quero que você saiba de uma coisa, preste atenção, eu também já passei por isso, eu também já estive muito triste, eu já estive morta espiritualmente e revivi. quando eu perdi o pai do meu filho há exatamente vai fazer quatro anos, eu não tinha mais esperança na vida, eu olhava para tudo como se não existisse mais nada, nada me fazia feliz, para onde eu olhava eu não via mais esperança, fiquei muito depressiva, muito, 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 direito, você pode estar se sentindo assim hoje, você não vê o seu futuro, você não sabe para onde você vai, só que Deus é tão gracioso, é tão generoso, que ele te faz recomeçar, você tem esse direito, você pode recomeçar, esquece o que passou, viva olhando para frente, o passado já não existe mais, não deixe a cabeça no travesseiro pensando, se lamentando no que já passou, o problema do ser humano é que a gente sempre está relembrando e remoendo o que passou do passado, o passado nos leva a duas coisas, se foi ruim, ele se torna depressivo, você fica remoendo, pensando, isso te traz a depressão, você tem as lembranças do passado, e você acaba não olhando para o seu futuro, você acaba não olhando para o hoje, esquece o passado, viva o hoje, o presente, é hoje que você tem que viver, o único dia, o único dia que existe e que tem que existir para mim, para você, é o dia de hoje, hoje, é o dia da oportunidade, essa é a única realidade que eu vivo, que você vive, que é hoje, só que na nossa consciência, na maioria das vezes, a gente só fica profetizando para o futuro, profetizando, profetizando, só que lembre-se de uma coisa, a profecia de Deus, o que Deus preparou para você, não é para amanhã, é para hoje, é o agora, o dia chamado hoje, hoje é o dia de ouvir a voz, hoje é o dia de decisão, hoje é o dia da graça, hoje é o dia que a graça de Deus te alcançou, e enquanto a gente não entende isso, a gente só adia, posterga, prolonga, então a gente só usa o futuro como álibi, passado como desculpa, e fazendo isso, nada muda na vida da gente, entendeu? o que eu quero falar pra você agora, nem espere chegar o ano novo, nem espere chegar o dia do Natal, porque o ano novo fica novo todos os dias, quando você se levanta, quando Deus te levantou de manhã, aquele que te faz dormir e te faz levantar todos os dias com vida, porque o calendário da nossa alma não tem que respeitar as viradas de ano, então gente, quando a gente entende isso tudo, a gente para de ser escravo das viradas de ano, das viradas de folhas, de folhinha, porque tudo é novo agora, o agora é novo, o Natal é todos os dias, você tem que ser grato todos os dias, você tem que fazer o bem todos os dias, desejar o bem todos os dias, do que adianta você ser bom só no Natal? No outro dia, você está falando mal, de quem mora perto de você, no outro dia, a família já está toda dividida, então, precisamos tratar as pessoas com mais carinho, ter visão de amor pelas pessoas, seja o hoje na vida das pessoas, seja o que você gostaria que as pessoas fossem para você, porque se você viver hoje como se fosse seu último dia, você vai amar mais, você vai abençoar mais, é assim que tem que ser, eu aprendi e quando eu aprendi isso, eu revivi tudo que passou, passou, faça isso que você vai ver, como vai mudar, a sua mente vai mudar, muitos crentes que se dizem conhecedores da palavra de Deus, falam que o Natal é uma festa pagã, outros sim comemoram, então gente, isso aí é de cada um, eu só vim aqui dar a minha opinião, para mim então, o Natal é como um dia qualquer, porque no Evangelho de Jesus Cristo não existe nenhuma data especial para ser comemorada, Paulo diz na Bíblia tudo é coisa do passado, festas solenes, lua, nova, não sei mais o que, tudo é coisa do passado, então vivemos um dia único, Cristo, Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso Natal, a gente vive sobre esse perdão consolador que Jesus nos deu, essa é uma única celebração, então ela não é de uma data, ela é uma vida em nós, o Natal não é uma data, o Natal é uma alegria de todo dia, é uma renovação constante em nossas vidas, o resto tudo é festa, né, Natal é todo dia, Natal é novo nascimento no evangelho, Natal é acolhimento, Natal é amor, Natal é perdão, então gente, nem ninguém tá certo, nem seu pastor tá certo, nem seu padre tá certo, tá tudo errado, é tudo pagão, pra mim, não existe nada disso, o Natal é nós, é hoje, é todos os dias, aí vem uns e fala aí vem os crentes os crentes do Té 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 vem e fala é pecado colocar árvore de Natal dentro de casa, é pecado montar árvore de Natal, isso não tem na Bíblia, gente, isso é tudo idiotice, gente, dê ouvido a essas coisas, gente, vamos acordar pra vida, claro que você pode ter árvore de Natal, claro que você pode enfeitar sua casa, isso não significa nada, isso não significa nada, gente, então eu deixo aqui o meu beijo, o meu carinho pra vocês todos os dias, pra vocês, não só no Natal, não só no Ano Novo, super beijo, muito obrigada, eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo da minha visão, do meu ponto de vista sobre o Natal, se você gostou, fala aí pra mim nos comentários o que você achou, se vocês querem mais bate-papos, eu gosto muito de falar sobre o que eu penso, né, pode não ser certo pra você, mas eu gosto de expor às vezes o que eu sinto, certos assuntos, se você quer saber, quer deixar opinião de alguma coisa, você fala pra mim, sejam sempre bem-vindos aqui ao meu canal, fiquem com Deus, tchau!